Nós vamos dar sequência ao chamado ciclo de debate. Por quê? Esse ciclo de debate é diferente da audiência pública. A audiência pública tem que ser aqui no Senado, pode ser em outro lugar, mas ela tem um outro caráter mais oficial dentro do Regimento Interno. O ciclo de debate foi uma iniciativa do então presidente Assírio Gorgaz, agora vice-presidente da comissão, em que nas sextas-feiras à tarde, em qualquer lugar do país que tiver capacidade de transmissão ao vivo, a gente faz usando o link da TV Senado para levar os problemas, que tem também interatividade com as pessoas que estão interessadas no tema. É muito rico esse debate. E agora já, por conta da paralisação e do movimento dos caminhoneiros, o tema será tratado, é a primeira audiência pública que nós temos, na quinta-feira, 12 de março, às 8 horas da manhã, nesta comissão. E no dia 13 de março, às 14 horas, na cidade de Nome Toque, no Rio Grande do Sul, onde se realiza a Expo Direto, é o último dia, o evento mais importante desta feira, vamos debater a questão do emplacamento de máquinas e implementos agrícolas, saber se isso decorre de mais segurança do trânsito, ou apenas mais uma tentativa de aumentar a receita por parte do governo. E também incluir nesse debate a questão logística, que aí entra também, em algum aspecto, a paralisação dos caminhoneiros. E isso, e os reflexos que vai trazer sobre a produção de alimentos em nosso país. Então, já estamos com os motores aquecidos e já colocando a máquina para funcionar.